Começou hoje o terceiro Lira, levantamento rápido de infestação pelo Aedes aegypti em Toledo. Esse levantamento, mais informações agora com Wagner Krast aqui na tela. Nesta fase do trabalho, pelo menos 1.982 imóveis serão visitados. A ideia é saber qual região da cidade merece mais atenção. Seguindo a orientação da Regional de Saúde, em 2018 o município terá 5 e não apenas 4 levantamentos de infestação como em anos anteriores. A gente fez o primeiro em janeiro que deu 3,3 o índice de infestação. Em abril a gente fez o segundo que conseguimos baixar um pouco e deu 3%. E agora nesse terceiro Lira é baixar ainda mais os índices para que a gente mantenha o município sob controle. O primeiro Lira, em janeiro, apontou um índice de infestação do Aedes aegypti de 3,3%. Já no segundo levantamento, feito em abril, o resultado foi de 3%. Lembrando que o admitido pelo Ministério da Saúde é de até 1%. A cidade já tem também casos confirmados da doença e por isso a preocupação é constante. Do início do ano até agora, Toledo já teve 63 notificações de dengue. Destas, 54 foram descartadas. Cinco pessoas receberam a confirmação da doença e outros quatro casos ainda aguardam o resultado do exame. Vale lembrar que o trabalho feito pelos agentes é apenas mais uma forma de combater o mosquito, que é tão pequeno, mas muito perigoso. Todo mundo precisa fazer sua parte. Além da dengue, o Aedes aegypti transmite também a febre chikungunya e o zika vírus. O terceiro levantamento em Toledo deve ser concluído até o fim de semana. É ilusão o povo achar que quando chega o frio, terminam os mosquitos. Não é assim que funciona. O que acontece é retar o desenvolvimento das larvas com as temperaturas mais baixas e a água fria. Mas não quer dizer que não nasce mosquito, não desenvolve as larvas no inverno. Irmão, vamos lá.